O Livro dos Salmos, Salmos 119, versos 153 a 160 Atenta para a minha aflição e livra-me, pois eu me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuro os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vê-os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As suas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Música 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 Legenda Adriana Zanotto